E eu vou deixar um recado pra você, hoje eu sou muito amante, tá? Tudo bem? Se cuidar. Espera pro jantar, viu? Tá bom. Ae, cruzado eu não tô na minha mulher não. Mas uma coisa eu tenho certeza, ela se eu amo a minha mulher. Touro, touro, presente pra minha mulher. Ai, tá parecido com uma coleção muito boa. Tô achando que minha mulher tá me traindo, né? Rapaz, isso é sério. Ele montou o mal em cima, tá lá todo dia? Todo dia, todo dia. Cinco anos. Todo dia. É muita cobrança pra cima deles. Perder a segunda, já foi, já era. É sem o bigode. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.